A visita foi escoltada pela polícia militar. A comitiva, com representantes do Poder Judiciário, Ministério Público e OAB, viu a estrutura do semiaberto, que já é bastante precária, ainda mais danificada e com muito lixo depois da rebelião. Parte da mesma equipe que fez a inspeção se reuniu no Tribunal de Justiça para providências emergenciais no presídio. Ficou decidido que o prédio vai passar por uma reforma imediata, com prioridade para o problema da falta d'água. Os presos foragidos, que se apresentarem em 72 horas, não serão punidos pela fuga. Justamente para aqueles presos que estão em uma situação de foragidos, mas essa situação não é porque eles querem fugir. Eles fugiram na realidade, foi do massacre. Eles querem voltar e cumprir a pena. Nós temos um juiz no plantão, até no domingo, na segunda-feira, e é com esse juiz que ele vai decidir sobre essa possibilidade. Será montada uma força-tarefa de juízes e serventuários da Justiça para analisar processos de réus presos. Isso vai ser feito de forma imediata. No que depender da corrigidoria, já seria iniciamento na próxima semana. Nós estaríamos já prontos para dar início ao trabalho. Outra medida aprovada para ser executada em, no máximo, 20 dias é a providência de um galpão, que seja do governo do Estado ou alugado, para receber os 400 presos do regime semiaberto, que trabalham fora com carteira assinada e apenas dormem na cadeia. Vai ser propositadamente fora dali, até para a gente separar os dois problemas. São duas condições de semiaberto. Então nós vamos colocá-lo numa outra situação, numa outra realidade, dar um outro tratamento. Mas sempre no sentido seguinte, se houver algum descumprimento, alguma desconfianidade disciplinar, ele volta para o regime mais forte. A convocação imediata de agentes prisionais não foi tratada na reunião. É uma situação fundamental, porque como que você vai cuidar de 1.250, 1.300 presos com cinco agentes prisionais? Isso é uma questão crucial. Um dos representantes do Ministério Público acredita que foram feitas concessões demais depois de uma rebelião provocada por facções criminosas. Se você começa a flexibilizar regras por conta de motim de faccionados, você está cedendo para o poder criminoso, você está cedendo para o poder paralelo. Então o posicionamento do Ministério Público sempre foi o de que é o prazo necessário para que se dê uma melhor estrutura para o que foi destruído na rebelião e depois para que esses presos retornem a cumprir a sua pena normalmente. Mas de modo geral, as medidas foram consideradas de bom tamanho, levando-se em conta a urgência da situação. Se elas efetivamente forem cumpridas, pelo menos emergencialmente, são medidas que podem funcionar. E aí